No Piauí, 50 mil doses de vacinas contra a Covid e entregas aos municípios não foram cadastradas no sistema do Ministério da Saúde. E a informação gerou, olha, dúvidas, polêmica quanto ao destino e aplicação dessas doses. A repórter Sayuri Sato explica com detalhes essa história. Acompanhe. Nos postos de vacinação, os profissionais de saúde, além de aplicar a vacina, também são responsáveis por cadastrar o paciente no sistema do Plano Nacional de Imunização. Esse passo é feito diretamente no celular. Em locais onde o acesso à internet é melhor, a informação chega até a base de dados de forma automática. Mas na zona rural, onde ainda há a utilização das planilhas em papel, o preenchimento é mais demorado. Para a vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais, Essa é uma das explicações para a diferença entre os dados do Ministério da Saúde e das secretarias municipais quanto ao número de doses aplicadas. Segundo o governo federal, os 224 municípios piauienses receberam 392.080 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Mas no sistema que compila as informações das doses já aplicadas, foram cadastradas 341.413 doses dos imunizantes, 50 mil doses a menos da quantidade distribuída. Os responsáveis rebatem a informação de que o imunizante foi desviado. O Ministério está repassando para os estados a vacina de forma fracionada. O mesmo grupo etário, por exemplo, os idosos acima de 90 anos, nós não recebemos a vacina 100%. A vacina veio por porcentagem. Uma semana veio 20%, na outra semana veio 30%. Na zona rural, nem sempre nós temos sistema de informação e unidade básica de saúde informatizada. Então, esses dados são colocados no papel. Posteriormente, a gente agenda um dia para a equipe colocar no sistema na Secretaria de Saúde, na zona urbana. A vice-presidente também relata que os municípios recebem menos vacinas que um necessário. Em Miguel Alves, por exemplo, 70 idosos entre 80 e 85 anos, que já deveriam ter sido imunizados, não receberam a primeira dose por falta de vacina. Então, uma vacina para o mesmo grupo prioritário, nós tivemos que fazer em semanas diferentes, de acordo com os repasses do Ministério da Saúde. E isso dificulta a logística para os municípios. Por quê? Porque na zona urbana, não. Eu consigo fazer todo mundo muito rápido. Mas na zona rural, nós temos uma extensão territorial muito grande e uma equipe tem uma programação para se deslocar para cada zona rural. E aí, o dia de ir, nós tínhamos que estar com 100% das vacinas para facilitar. Mas não, o que acontece? Nós recebemos vacina de forma fracionada e temos que ir três, quatro vezes na mesma comunidade fazer essa vacina. Eu sou secretária do município de Miguel Alves, eu tenho uma comunidade como os Cupins, que fica a mais de 60 quilômetros da cidade. A minha equipe teve que se deslocar quatro semanas consecutivas para fazer vacina em doses acima de 85 anos. Isso dificulta para a gente, encarece para os municípios e também os dados são informados de forma fracionada, já que eu tenho que fracionar a aplicação dessas doses. Para tentar diminuir esse déficit, a Secretaria Estadual de Saúde vai ofertar 5 mil doses da reserva técnica da vacina. Mas para isso, os municípios devem apresentar uma lista nominal com os dados pessoais dos pacientes que fazem parte do grupo prioritário, mas que ainda não foram imunizados. Outra informação é que o governo do estado vai disponibilizar 2 milhões de reais para os 224 municípios piauienses. O recurso deve ser utilizado para a logística da vacinação, como aluguel de veículos e compra de insumos e equipamentos de proteção individual. O valor será distribuído de acordo com a população. Cada cidade recebe metade do recurso e a outra metade apenas quando os dados da vacinação estiverem no sistema. Segundo o vacinômetro, no Piauí já foram aplicadas 209.113 doses, o que corresponde a 4,46% da população. Dona Maria do Carmo, aos 74 anos, é uma dessas felizardas e já faz planos para quando receber a segunda dose. É passear, porque a gente não passeia com medo. A senhora tem a dizer para aqueles velhinhos que estão em casa e estão com medo da vacina? É tomar, porque não faz medo não e nem dói. Olha, essa informação divulgada aí de forma equivocada logo no começo da manhã e foi bem clara aí a Leopoldina... Deve ter gerado uma... Gerou um desconforto, uma confusão, disse-me-disse. Mas a gente tem que ter um pouco de habilidade quando trata de números. Olha, desaparecer 50 mil doses de vacina, não ir para o cadastro, alguma coisa aconteceu. Ninguém botou debaixo do braço um isopor com 50 mil doses, botou no carro e levou. Não houve assalto. Não houve assalto, não houve... Então, assim, tem que ter um bom senso e também uma análise criteriosa de interpretar aquilo que se diz, aquilo que o gestor informa. Então, está aí. A informação dada... É a que manda a regra jornalística, a apuração do fato. Você ouviu a informação, você vai checar. Se o repórter não checa, ele lança do jeito que recebeu. Pedro, e o pior é o seguinte, que sai assim em cadeia, Magalhães. Sai uma informação e o resto sai... É porque a velocidade da internet hoje é... Sai replicando, né? Replicando. Do jeito que vem, joga aí. Daqui que você conserta. O termo em inglês é chique, é fake news. Traduzindo para o Piauíês, é notícia mentirosa. É mal profissionalismo de quem fez essa fake news em meio de comunicação. E isso foi feito no dia que o Piauí teve o pior número em número de mortes na pandemia 19. É uma irresponsabilidade o que foi cometido com a opinião pública do Piauí.